Olá, acadêmicos do curso de Ciências Biológicas. Hoje nós vamos trabalhar a operacionalização do estágio supervisionado em Ciências Biológicas 1. Então, de acordo com o currículo pleno e a nossa grade curricular do curso, nós vamos ofertar no primeiro semestre de 2018 esta disciplina estágio supervisionado em Ciências Biológicas 1 em Ciências no Ensino Fundamental. Nós vamos ofertar como comitante cinco unidades de estudo na plataforma Mudo, Unicentro, e o estágio no espaço escolar, na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental com uma carga horária de 100 horas. Então, essa carga horária de 100 horas é destinada ao aluno, a preparação das suas atividades, das suas aulas, as orientações online ou nos polos e em escolas com acidente de estágio. Os professores da disciplina vão ser eu, Eliane Strachemim e o professor Marcelo Costa. Quais são os campos de estágio? Os campos de estágio serão colégios pertencentes à Rede Pública Estadual de Ensino do Paraná. Então, a disciplina vai ser na disciplina de Ciências do sexto ao nono ano. Então, vamos falar sobre as fases do estágio no espaço escolar. Ciências do Ensino Fundamental. Então, nós vamos ter quatro fases. A primeira fase é a observação, a segunda fase é a coparticipação, a terceira fase é a regência de classe e a última fase, a quarta fase, é a elaboração de projetos de ensino. Vamos explicar o que vai ocorrer em cada fase. A fase 1 é a fase de observação. Nós vamos fazer ela em dois momentos. A observação de quatro horas, aula de Ciências do Ensino Fundamental, em cada série. Então, uma observação na sexta, uma na sétima, uma na oitava e uma no nono. Depois, vocês farão uma observação de três horas, aulas de Ciências do Ensino Fundamental, na turma designada para o estágio. Posteriormente, vem a fase de coparticipação. Nesta fase, o aluno vai coparticipar junto ao professor da disciplina na turma designada para o estágio, durante três aulas. Então, agora vamos falar sobre a fase 3, que é a fase de atuação ou regência de classe. Nessa fase, vocês vão ministrar seis aulas de Ciências do Ensino Fundamental na turma designada para o estágio. E, finalmente, vem a fase 4. A fase 4 está relacionada com a elaboração de projetos de ensino, de projetos especiais. Então, nessa fase, vocês vão optar pela realização de uma palestra ou uma oficina teórico-prática, com temas a serem definidos juntamente com o professor da disciplina do colégio que vocês vão estagiar. Boa sorte nessas fases. Até mais! Legenda Adriana Zanotto